Olá, meus amigos e amigas. Primeiramente, eu espero que vocês tenham tido um excelente fim de semana e possam ter tido um final de semana abençoado. Eu quero começar esse vídeo com uma frase que eu adoro. Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Ponto. O estudo dignifica o homem e o estudo nos dá confiança para seguir em frente até os nossos objetivos e alvos. Pessoal, disclaimer rápido, todos os estudos realizados neste vídeo têm caráter de cunho educacional, não devem ser seguidos, replicados ou tomados como base. Os estudos são realizados por mim, Luciano Souza, sou engenheiro mecânico, professor de engenharia e também de investimentos. Para o contato direto, dúvidas, marcar aula e tudo mais, segue meu contato. Vamos para o mercado. Ibovespa Diário e uma hora na tela. Só vou aproximar aqui, quem assistiu o vídeo dessa madrugada viu que eu falei que esse amarelinho aqui era compra no rompimento e que o mercado poderia procurar corrigir essa perna buscando esses alvos. Já estamos, amigos. Que sorte, hein? Que sorte! Ironias e brincadeiras à parte, pessoal. O simples funciona. O simples funciona. Eu falei que hoje o mercado tinha que responder para não deixar essa 9 virar em cima dessa 21 para baixo e que teria que acionar esse candle de compra respeitando o alvo batido em 618 desta pernada. E que assim como o mercado corrigiu na queda de 106 até os 103 e pouco, volta aqui na região dos 104, 750, agora seria plausível inferir que o mercado faria a mesma coisa. E se a gente olha isso aqui, dá toda a ideia de uma onda ABC de correção. Show, show, show. Aqui nós temos o gráfico de 1 hora que dá toda a ideia de uma simetria em W com o eixo já acionado que projetaria o mercado aqui em cima novamente na região dos... Cadê? Nossa ferramenta aqui. Aqui em cima na região dos 104, 440. Projetaria o mercado aqui. Já entrando de novo nessa LTB, nessa LTB, nessa LTA, aliás, né? Show de bola. É isso aí. Vamos que vamos, time. Acréscimo de volume no rompimento. Buscando os alvos 1 e 2 em uma barra só com acréscimo de volume. Show. Legal. Teve um candle de venda aqui bem expressivo, mas agora eu entendo que isso aqui foi uma absorção. Ok? E é isso. Seguimos firme e forte. Bora pra cima. Falando de índice futuro. Hoje nós brilhamos no índice futuro. Brilhamos. Durante a manhã fizemos operações mais curtas, buscando alvos pequenos. Deixa eu colocar aqui agora o... Primeiro a fazer análise de área aqui é a mesma coisa, pessoal. Depois de batido o alvo, hoje aciona a compra. Se fecha dessa forma, amanhã já entraria aqui de novo no mercado comprador acima dessa LTA. Deixaria isso aqui como um falso rompimento, bem como aconteceu aqui embaixo, se a gente pega isso aqui no LTA semanal. E é o mercado pra arriba. Falando uma hora aqui também, simetria em W com o eixo acionado. Projetaria o mercado aqui na região do 104, 600, 104, 700. Ok? Anulando completamente essa barra. Percebe que essa barra ainda tem proporção. O mercado laterizou aqui e volta agora com força. Legal aqui, pessoal. Já tá rompendo o canal de baixo aqui de uma hora, percebe? Já tá rompendo o canal de uma hora. Luciano, por que você não ajustou isso aqui com esse ponto? Porque pra mim isso daqui foi um falso rompimento. Eu só desloco um canal ou uma linha de tendência quando, por exemplo, o mercado tá vindo aqui. Pode fechar em 104. Que lindo. Que lindo, pessoal. Que lindo. Eu só desloco se o mercado vem aqui e volta. Com o candle de reversão aí eu vou ajustar e ver que realmente ali foi um ponto de embate. Mas falando de uma hora foi isso, pessoal. Falando de 15 minutos agora, hoje eu operei 15, 5 minutos de forma linda. Linda. Zero isso. Não, tomei um stop gain. Mas stop loss eu não tomei. Show de bola. O mercado começou mais ou menos por aqui. Por aqui. Foi lá em cima, nesse período aqui eu não operei. Deu esse candle rosa aqui nos 5 minutos. Que, no 15 minutos ali, aliás. Que numa hora bateu mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos aqui. Aí eu vendi na perca dessa mínima, junto com esse candle de 15 minutos aqui. Surfei este movimento. Projetei os meus alvos e saí com o alvo. Aí aqui nesse doji, que sinalizou compra. Comprei no rompimento, stop abaixo. Surfei a vinda. Chegou aqui. Nesse momento eu tava almoçando, então eu não consegui pegar essa venda. Mas eu peguei essa compra aqui. No rompimento a gente veio seguindo e lindo e tranquilo. Chegou aqui, bateu. Não chegou a bater meu alvo de projeção. Mas eu saí quando deu esse candle de venda. Aqui eu não vendi, mantive a operação. Aí teve esse Wzinho aqui, ó. Nos 5 minutos. Onde eu entrei neste rompimento aqui de eixo junto com a 21. Coloquei o stop aqui embaixo. Fui seguindo tranquilamente com a mão reduzida. Mercado laterizou aqui e tal. E esse movimento aqui foi uma pena. Mas eu não peguei. Não. Aqui eu peguei sim. Foi o rompimento de uma cunha que tinha aqui. Eu entrei no 270, vim conduzindo aqui. Fiz parcial no 380. E depois fui estopado no gain. E aí teve essa alta aqui que, apesar de ter calculado, eu mandei lá nos grupos de WhatsApp, que eu tinha como alvos. A partir da entrada aqui nesse... Percebe que tem uma linha de tendência aqui? No rompimento dessa linha, eu coloquei uma start. Bem aqui, ó. Coloquei uma start aqui em 270 e fui. Os meus alvos eram 360, 790 e por aí foi. Tá lá no win. E eu já saí no primeiro alvo. Infelizmente pegou meu stop gain, deixei o stop curto. Serve aí de aprendizado pra galera que move stop. Às vezes o stop curto demais te impede de uma operação muito bonita. Ok? Aí, nesse movimento aqui de baixo, eu virei a mão pra venda. Eu não sei o que que eu fiz, porque eu tava com a análise totalmente correta. O mercado se escorando na 21, na 9. Tava tudo bonito, prontinho pra subir. E por cargas d'água, eu vendi. Mas eu vendi com uma mão extremamente reduzida. Na hora que eu vi esse candle de compra aqui, ó. Esse amarelinho. Eu já zerei com um negócio de 30 pontos de gain. E não tomei loss. E o mercado foi embora. Infelizmente, eu não entrei. Percebe o acréscimo de volume na subida e isso colabora com a subida. E aí nós tivemos o rompimento aqui desta LTB do 1 hora. Aí eu vou trazer isso aqui já por 15 minutos. E aqui eu vou trazer por 60 minutos. Nos 60 minutos, eu gostaria muito que fechasse acima dessa LTB. No 15 minutos aqui, a gente rompeu de forma consistente, com acréscimo de volume, volume quase o dobro da média. Então, foi embora show demais. Acertamos de novo. Legal. E é isso. O mercado já veio aqui na região que eu falei ontem no vídeo, que poderia vir, que era no 103,640. Depois, 104 mil e depois 104,370. E o mercado está indo. Para mim, o mercado já inflexionou. Percebe esse W aqui? Eixo aqui. Para mim, isso daqui é um fundo duplo arredondado, também com simetria em W. Leva o mercado de volta aqui nessa região de congestão. E agora eu acho que vai de vez. A única coisa que me incomoda é que quando a gente olha no Times and Trades, nós temos Big Play muito fortemente vendido. Isso me incomoda muito. Me incomoda muito mesmo. Ok? Especialmente JP Morgan. Agora eu vou trazer isso aqui de volta para o diário em 60 minutos. Vamos analisar os nossos índices. Falando Bova. Bova fechou o Gap, que estava aberto no próprio fechamento D, deixa o candle de reversão. Então, hoje acionou a compra, segue o baile, tudo certo. O volume poderia ter sido um pouco maior. Nos 60 minutos, muito parecido com o que aconteceu com o índice e o Ibovespa. Simetria em W, o eixo rompido, tem tudo para ir para cima. Show. Falando de Dollfoot, Dollfoot no diário aqui, veio buscar de novo as regiões aqui de interesse, pessoal. Olha de novo. E agora de novo fecha com pavio acima da 21 e corpo abaixo. Puts, nossa, mas que sorte que a gente tem, né, pessoal? Que sorte que a gente tem. Impressionante. Bom, deixa eu apagar essa linha aqui. Show. Então, o mercado vem aqui, buscou região de interesse no 805 na sexta-feira. Hoje não chegou a tocar lá. Tem aqui uma tendência de alta, tá? Tem uma tendência de alta aqui, bonitinha. Se perde isso aqui da correia para baixo, eu acho que vai perder amanhã. Falando do Ibovespa, já foi. Falando do Ibra agora, pessoal. Ibra. Mesma coisa do Ibovespa. Cumpriu 61.8, hoje aciona a compra, vai com Deus, filho. Numa hora também. Isso é legal, quando os índices coincidem com a análise. Simetria em W aqui também, rompido o eixo, vai embora, vai com Deus. Falando do Icon. Que lindo índice, batendo 103.955. Show. Legal. Falando do Icon, pessoal. Icon fez pivô, né? Fez pivô, vai com Deus, vai tranquilo. Fez pivô aqui, ó. Segue, acréscimo de volume, show de bola, vai com Deus. Iex. Iex, hoje deixa candle de compra. Legal. Deixou um candle de compra bonitão. E é isso. Deixa um candle de compra, tem uma LTB aqui. Eu só entraria no rompimento da LTB. Olha o Wzinho aqui, também acionado o eixo. Vai bater de novo nessa LTB aqui com acréscimo de volume. Falando em FNC. E FNC deixou a compra na sexta-feira ao atingir topo anterior, que era um objetivo, um dos objetivos. Hoje não está fechando acima como eu gosto. Aqui, para mim, não configura ainda a compra, não. Porque eu gosto quando fecha acima do dia anterior, igual os outros vêm fazendo. E aqui não acionou esse Wzinho, mas deixa um candle de compra já armado aqui em uma hora e com acréscimo de volume. Falando em match, pessoal. Em match, sem fim, né? Está aqui na região de 618. Está tentando brigar aí. E nos 60 minutos, a 21 já está bem encostada aqui. Vamos ver se agora rompe. Teve acréscimo de volume. Tem que romper. Se o mercado como um todo for, ela não pode ficar para trás. Falando do Imob. Cumpriu o que tinha que cumprir, 50%. Agora vai para cima, buscando pivô. Vai com Deus, vai tranquilo. Tinha uma LTB aqui que claramente foi rompida. Está aqui. E show. Vai com Deus. Acréscimo de volume. Tranquilaço. Falando e se corrigiu o que queria nos 50%, está indo embora tranquilo nos 60 minutos. Aqui sim a gente tem que ajustar, porque a nossa LTB está bem aqui. Está bem próximo da LTB, mas não rompe ainda. Amanhã, provavelmente, com acréscimo de volume, já deve romper e vai embora. Vai tranquilo. Olha o Wzinho aqui. E aqui já está com um eixo mais vertical. Acima desse eixo projeto mercado lá em cima. Ok? Índice 103,910. Que beleza. Nossa, eu estou feliz. Acertar nada. Estudo. É muito legal. Ah, falando em acertar. O que eu falei de Ambev, pessoal? Olha os alvos dela aqui. 18,40. Eu falei que tinha 26,36 e o próximo é 21,91. Quem viver, verá. 60 minutos descansando. É lógico, o pessoal esticou, mas o volume na queda está menor do que na alta. Show de bola. Vai, vai tranquilo. Falando de Bebaz, Bebaz hoje foi o meu queridinho do dia. Queridinho por quê? Porque aciona a compra em cima de uma LTA e em cima dos 50% da Fibo. Que coisa linda. Falando dos 60 minutos, olha a compra acionada aqui. Eu passei nos grupos aí. Teve galera que entrou. Não é recomendação. Só para deixar isso claro. Passei. A pessoa entrou por conta e risco. Só quem pode indicar compra é quem tem CNPI, pessoal. Sou aqui apenas um investidor como você que compartilha os seus estudos da minha carteira. Ok? A Bebaz aqui foi o queridinho do dia. Bateu na Fibo aqui. Está indo embora. Vai tranquilo. Vai sossegado. Falando de BBDC. BBDC está aqui batendo o alvo de 50%. E se todo o setor for, possivelmente vai também. Então show de bola. Vai tranquilo. Falando de BID. BID está enroscada aqui. Nada para fazer por enquanto. Não tem muito o que fazer. Será que vai vir buscar de novo aqui a região de interesse? Show de bola. Falando de CVC B3. CVC B3 eu vejo aqui um descansinho. Tem tudo para ir para cima. Numa hora. Numa hora para fazer um pivô. Está na região de topo anterior. O ideal aqui é ela já ir buscar essa região de topo aqui. Já para fazer pivô. E seguir firme e forte. Falando de GGBR. GGBR ontem. Na sexta-feira deixou um candle de compra. Hoje aciona com alvos em 14.34, 14.57, 14.80. Vai filha. Vai. Falando de gol. Gol. Na minha visão tinha que corrigir um pouco mais. Está esticado esse mercado. Mas o mercado é soberano, né pessoal? Se o mercado não quiser corrigir, nós temos só que responder ao mercado e não tentar ditar as regras do mercado. Ok? Mas lembrando que isso aqui pode formar um topo duplo já com distância entre os extremos. Isso aqui pode levar ao mercado com força. Ok? Falando de Itaúsa 4. Para o Itaúsa, hoje deixa um spinning top aqui, mostrando em definição. Cumpriu o primeiro movimento aqui. Tem tudo para ir para cima. Show e firme. Olha o 60 minutos SM aqui. Que bonito. Bonitão, né? Lindo demais. E deixa um candle de compra aqui nos 60 minutos com acréscimo de volume. Vai. Falando de YouTube. Vai ter balanço daqui a pouco. Na hora que você terminar de assistir esse vídeo aqui, já vai lá no RI do YouTube que vai ter o segundo tri deles lá. Olha o volumaço aqui no leilão, pessoal. Isso aqui é gente sabendo de alguma coisa, entendeu? Isso aqui é gente sabendo de alguma coisa. Então vai tranquilo. O YouTube tem tudo para ir para cima. Show de bola. Tem uma LTBzinha aqui. Nada muito expressivo, mas tem. Segurou nela. Rompido isso aqui. Vai forte. Falando de Petro. Petro é outro hoje que só me deu alegria. Olha que lindo essa operação de Petro, pessoal. O alvo dela aqui da expansão era 25,93. E a gente pegando esse movimento todo, a retração de 6,18 era justamente o 25,03. Ficou entre os dois e acionou compra aqui nos 60 minutos. Deixou um candle maior com fechamento acima do anterior. Compra tranquila e sossegada. Foi. Já veio na 21 aqui. Tem tudo para ir para cima. Também passei nos grupos lá. Teve gente que entrou. Show de bola. Falando de Vale 3. Vale 3. Veio aqui na região de 50%. Deixa um candle de compra hoje. Nos 60 minutos. Deixa aqui uma já com acréscimo de volume. Tem tudo para ir para cima. Show. Legal. Falando de commodities. Boi gordo. Boi gordo. Cumpriu aqui os 50%. Está no canalzinho de baixo. Será que vai vir bater essa parede superior? Veremos. Volume hoje bem na média. Nos 60 minutos devolveu um pouco na última hora. Mas tudo certo. Tudo tranquilo. Falando de 60 minutos. Tem pivô aqui rompido. Pode ir buscar de novo para buscar esse movimento mais para cima. Falando do milho. Milho deixou compra na sexta-feira. Hoje aciona essa compra. O volume é muito baixo. Não me passa confiança. Nenhuma. E deu essa compra aqui. Devolveu. Volume um pouco mais baixo. Vamos ver o que faz amanhã. Segurando a 21 aqui. Falando do café. O café buscou região de 50%. Hoje aciona a compra. Stop aqui embaixo. Vai firme. Numa hora teve acréscimo de volume. Show de bola. Tem aqui esse canal que já está dentro. Dando uma ideia de falso rompimento. Vamos ver se consolida isso amanhã. Falando da soja. Soja meio travada. Nada para fazer ainda. Beleza? Falando da carteira. Vamos falar primeiro da taxa de juros. Taxa de juros de EFUT. Meio de lado aqui. O volume está caindo. A qualquer momento deve ter alguma correria. Quarta-feira tem cupom. Ficar de olho aí que tem cupom EFED no mesmo dia. Ok? Ok. Falando da B3 agora, pessoal. Maiores variações do dia. Hype 3. Analisamos ela ontem, pessoal. Ontem. Olha que lindo isso aqui. Já rompe essa LTB. Está indo buscar acionamento desse... Vou até colocar isso aqui no semanal. Que coisa linda. Que coisa linda. Olha isso aqui. A gente analisou ela ontem. Olha o W1P daqui. Pivozão. Foi com tudo. Vai, Hype. Vai. Que estudo lindo. BRML. Teve acréscimo hoje por conta da venda dos ativos. Já abriu em gap. Fecha com marubuzu. O volume não está tão interessante, não. Ah, não. Isso aqui está no semanal. Deixa eu mudar aqui para o diário. O volume foi mais alto do que o dos dias anteriores. Abre com gap. Nos 60 minutos. Deixa um candle de venda agora no fechamento. Vamos ver o que faz amanhã. Falando de Magalu, o amigo JN lá pediu no grupo. Está indo com força. Acréscimo de volume. Sem sombra de dúvidas. Não quer fazer pausa para respiro. Não quer fazer pausa para respiro. Vamos ver o que a gente pode marcar nisso aqui, pessoal. Projeções. Fundo. Topo. Fundo. Mercado já bateu o primeiro alvo. 258.8.6. Vejo vocês em 271.7.3. Fã de Vavar. Outro pedido do pessoal aí. Rompeu o 618.7.5.2. Vejo vocês em 9.82 em algumas semanas. Antes disso tem 8.39 e 8.84. Em uma hora, rompe o convicto. Olha o Wzinho aqui. Tem uma simetria. Tem um canal bonitinho aqui. Olha que bacana. Canalzinho bonitinho. Deixa eu formar um legal aqui. Eu estou muito acelerado hoje. Porque eu estou feliz de ter acertado os estudos, pessoal. Estou feliz. Está aqui o nosso canalzinho. O mercado vai vir buscar. Pode vir buscar esta região aqui, pessoal. Vamos deixar marcadinho aqui. Será que a gente acerta amanhã? Veremos. Ambev já falamos. Teve mais pedido aqui, não teve? Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? 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 Magalu, Bid. Bid já falamos. Vavá também. Ambev também. Vamos falar das maiores baixas aqui. Depois eu respondo a pergunta do amigo sobre venda coberta. BRMK3. Está aqui na região de 50%. Nada a fazer por hora. Caiu forte hoje. 2%. 60 minutos. Não deixa nada para fazer. RolandissusB. Perdeu convicto aqui o canal. Está vindo com força. Já se aproxima da banda baixa. O volume continua próximo da média. Porém inferior dos dias anteriores. Eu quero pegar este trade de volta. Falando aqui de 60 minutos. 60 minutos. Deixo uma compra já acionada aqui, pessoal. Por que está fazendo isso neste gráfico? Coisa estranha, né? Oxe. E oi. Negócio estranho, né? Estranho. Nossa. Que coisa estranha. Tá. Tem um candle de compra aqui, pessoal. Vamos acompanhar amanhã para ver o que vai acontecer. CSNA. Meu, pode ser. CSNA, travadaça de lado aqui no diário e também nos 60 minutos, ok? Para um amigo que perguntou sobre venda coberta. Vamos fazer uma apanhada aqui. O que é venda coberta, pessoal? É você comprar um ativo, vender uma opção, call. Você embolsa o prêmio e aí esse prêmio você subtrai do teu preço de entrada. Isso te dá um break even. Significa que se o ativo cair, você continua ganhando por conta do prêmio e esse prêmio também trava o teu ganho máximo, porque esse prêmio vai ter um strike. Eu vou dar um exemplo disso, pessoal, falando aqui de Bradesco. Não, vai, Petro. Petro porque eu fiz essa estruturada em Petro. Cadê a Petro? Tá aqui. Petrobras, pessoal. Ela bateu R$25,93 aqui, certo? Eu fui lá e comprei e vendi uma call com strike R$26,44. Eu vou abrir aqui uma calculadora para a gente bater um papo aqui de matemática. Vamos lá, pessoal. Eu vou abrir duas calculadoras. Eu adoro calculadoras. Eu sou matemático, pessoal. Eu adoro calculadoras. Vamos lá, pessoal. Eu comprei Petro a R$26,20, ok? E eu vendi uma Petro com strike em R$26,44 e eu peguei de prêmio nela R$1,17. Então, o meu break-even, ou seja, até que ponto a Petro pode cair? Eu continuo com lucro de R$26,20 menos R$1,17, que foi o que eu peguei de prêmio. Isso me dá um break-even de R$25,03. Ou seja, o papel pode cair até R$25,04 e eu estou no lucro. R$25,03 e eu estou no 0 a 0, sem contar com taxas aqui, pessoal. Então, significa que se o ativo cai, eu continuo ganhando. Se o ativo sobe... E aí? Agora, se o ativo sobe... O strike da opção é R$26,44. Eu não vou me ater aqui sobre dar uma aula de opções, mas eu vou falar sobre direitos e deveres. Se você quiser entender sobre opções, sobre venda coberta, o que é que eu estou falando, como é que se remunera a carteira e tudo mais, chama no WhatsApp, marca uma aula comigo, que eu vou ter o maior prazer do mundo de te explicar, tá bom? Faz uma aula só. Eu não sou vendedor de curso, não, pessoal. Eu procuro transmitir o conhecimento que eu tenho. E essa transferência de conhecimento é feita de uma forma direta, objetiva, do jeito que eu faço aqui no YouTube, tá bom? Bom, então tá. Significa que se o ativo cair a R$25,03, eu estou protegido. E aqui, no caso, o meu stop fica na mão. Se o papel cai, por exemplo, a R$25,30, eu vou estopar, a show de bola sai do lucro. Beleza. Agora, falando das probabilidades. Quando eu vendo uma call, pessoal, eu tenho o dever de entregar este ativo se o papel estiver acima do strike. O strike da minha opção é R$26,44. Significa que, se no vencimento, no caso, eu vendi uma strike R$26,44 para setembro. Se em setembro, no vencimento das opções, a Petro estiver acima de R$26,44, eu tenho meu lucro travado. Por quê? Porque eu vou ter ganho o meu preço de entrada menos o strike. No caso, eu vou ter R$26,44 menos R$26,20. Eu vou ter ganho R$0,24 por papel, mais 1,17 de prêmio. Eu tenho R$1,41. Quer dizer que, se eu fiz isso com 1.000 ativos, eu tenho R$1.410 de lucro. E, então, eu vou ter R$26,20 mais... Perdão. R$26,44 menos R$26,20 que é o meu ponto de entrada, eu vou ter 0,24, mais 1,17. Eu vou ter R$1,41 por ação de lucro. Se eu entrei em R$26,20, isso supondo que o papel esteja acima de R$26,44, tá bom? Não importa que for a R$30, eu vou ter que entregar R$26,44 porque foi esse o acordado quando eu vendi a call. Esse foi o combinado. Isso significa que R$26,20, que foi o preço que eu paguei nela, mais 1,41, que é o lucro que eu vou ter nela. Então, é como se eu estivesse tendo um lucro de R$27,61. Dividido por R$26,20, que é o preço que eu paguei no ativo, menos 1, eu vou ter um lucro vezes 100. Meu lucro máximo nessa operação é de R$5,38. Não importa que o ativo suba 10%, meu lucro máximo vai ser de R$5,38. E se cair, pessoal, se cair R$26,20 menos 1,17, que foi o que eu recebi, eu vou ter R$25,03. R$25,03 dividido por R$26,20, que foi o preço de entrada, menos 1 vezes 100, eu vou ter R$4,46 de cobertura. Ou seja, o ativo pode cair 4,46% que eu estou protegido. Isso é venda coberta, eu expliquei aqui de uma forma muito simples e muito direta. Tem muita coisa envolvida aqui, tem gregas, tem teta, tem gama, tem ro, tem um monte de coisa. Não tente fazer isso se você não tem conhecimento sobre venda coberta. Eu só estou explicando aqui no geral para o pessoal não ficar perdido, agora sim com a resposta ao amigo. Amigo que perguntou sobre a venda coberta. Primeira coisa que você tem que olhar, você quer um ativo para ficar encarteirado ou você quer um ativo para fazer giro? Para fazer venda coberta, eu indico um ativo para ficar encarteirado. E ativos encarteirados, normalmente é melhor você pegar um ativo robusto, que ao longo do tempo você vai ganhar. Eu indico bancos Petro ou Vale. Só que entenda que Petro ou Vale, existe questões governamentais, existem questões estruturais. Ninguém esperava um brumadinho na Vale e infelizmente aconteceu. Isso gerou um prejuízo muito grande, inclusive para quem estava com venda coberta. Porque você percebe que a venda coberta, ela te protege até certo ponto. Agora, se amanhã a Petrobras abre com menos 6%, eu estou no prejuízo. Eu não tenho o que fazer, pessoal. Eu estou no prejuízo. Entendeu? Então, eu procuro sempre manter a dinâmica do mercado sempre próxima do lucro. Então, amigo que perguntou sobre a venda coberta, você vai... Primeira coisa, escolher um ativo para você encarteirar. Ativos com boa liquidez de opções no Brasil. Petro, Vale, Bebaz, Itube, BBDC4. Esses são os bons ativos. Agora, se você me pergunta, Luciano, mas o que você acha que agora está bom para fazer venda coberta? Eu estou fazendo com o Petro. Eu estou assumindo risco e show. Entendeu? E eu fiz com que eu possa manter encarteirado. Faço isso também com o Itube, que eu tenho o Itube encarteirado, só que o prêmio de Itube é menor por conta da questão da liquidez e tudo mais, etc. Então, amigo, escolhe. Os melhores ativos para isso são esses que eu te falei e aí você vai definir em cima deles o que você... Qual que vai ser melhor para o que você deseja. Tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Agora, vamos lá para o mercado lá fora. Vamos falar de taxa, vamos falar de fluxo, vamos ver o que essa gringaiada anda fazendo. Será que eles venderam mais, pessoal? Será que eles compraram? Como será que estão os institucionais? Veremos agora. Vamos lá, ok? Falando de participação dos investidores. Toma uma água aqui. Deixa eu só ver quanto é que o índice fechou. O índice, o índice, o índice... Deixa eu colocar isso aqui por nome. O índice fecha em 103,960. Feliz estou! Feliz estou! Feliz estou! Taxa de juros, pessoal. Investidores estrangeiros continuam vendendo. Venderam mais 148 mil contratos. Os institucionais compraram algo em torno de 90 mil. E pessoas jurídicas financeiras estavam vendidas em 971. Reduziram para 906. Redução de 70 mil contratos, aproximadamente. Falando agora dos contratos futuros de Ibo Vegas. Investidores estrangeiros. Olha, levando em conta que eles estavam vendendo com muita força, até que eles foram tímidos na sexta-feira. Venderam pouco. Venderam pouco, né? Hoje eu acho que eles compraram. Veremos amanhã. Mas eles foram tímidos na sexta-feira. Nenhuma movimentação muito peculiar. Vamos ver no mercado à vista. Ainda não atualizou. Continuou só até dia 24. Trabalharam um pouquinho. Comprados no dia 24, né? Estavam com 319 foram para 290. Nada muito expressivo. Pouca coisa. Vamos ver no dia 25. Ok. Falando do dólar. Institucionais. Olha, eles estavam comprados e reduziram a mão na sexta-feira. Bacana. Reduziram a mão. Ah, atingiu o alvo, reduz a mão, né? Óbvio. Reduziram a mão em 10 mil contratos institucionais. Venderam forte. 8 mil contratos. Forte para o parâmetro deles, tá, pessoal? E pessoa jurídica financeira comprou. Pesado, hein? 20 mil contratos. Caramba. Quem estava vendido com 90 e um comprar 20. Pô. Show. Legal. Falando agora dos gráficos lá fora. Cadê? Pô, já não tinha aberto isso aqui. Que pena. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá meio lento o investe hoje. Tipo... Ó, Minero fechou em leve alta, tá? Minero fechou em leve alta. Deixa eu expandir esse negócio aqui. Minero depois... Tem um gap, super gap aqui para fechar. E hoje, umas casas de análise lá dos Estados Unidos deram, elevaram o preço do minério de ferro de, se eu não me engano, 75 dólares para 90 e poucos dólares. Vou confirmar a informação depois. Mas eu vi lá no BDM o Pushing falando disso. Pessoal, deve consolidar um fundo aqui e voltar a subir a tendência de alta do... Nossa, não dá para dar zoom isso aqui? Nossa, até o zoom é ao contrário. Meu Deus do céu, que absurdo. Eu estou rodando a bolinha do mouse ao contrário. Que coisa mais absurda. Bom, tá. A tendência do minério aqui é de alta. Não há dúvidas disso. Acho que se a gente pudesse traçar uma LTA aqui, inclusive, ele estaria batendo na LTA. Ah, tudo certo. Vem na região de topo anterior aqui, está vendo? Mesmo que esse gap, o mercado procurou região de topo anterior, deve consolidar aqui e voltar a subir sem mais. É o investimento que está querendo carregar. Que pena. Aí, carregou agora. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Deixa eu olhar aqui agora estudos. Vamos falar de B, V, S, P, U, S, D. Bovespa em dólar. Deixou um candle de compra. Hoje aciona essa compra. Volume bem legal. Bem legal. Então, vejo vocês mais em cima. Falando de WZ. ETF brasileira negociada em Nova Iorque. Também deixou um doge. Não aciona a compra porque não rompeu a máxima. O volume foi um pouco reduzido em relação à sexta-feira. Mas vejo com os bons olhos aqui. Está na região da 21. Para romper isso aí é um tapa. Falando de Ixique agora. Ixique. Nasdaq Composite. Nasdaq Composite. Chegou a cair forte, mas recuou agora no pregão. Será que dá para a gente olhar isso aqui em uma hora? Olha. Nossa, queda forte no começo do dia. E foi recuperando gradativamente ao longo do dia. Deu um candle aqui em cima do topo anterior. E show. Está indo. Tem gap aqui para fechar. Então, tudo certo. Ok? Falando da Dow Jones. Dow Jones. Índice das 30 principais empresas do setor industrial. Está indo aqui. Está de lado. Aproximou a média. Já se escorou na média aqui. Hoje rompeu a máxima de sexta. Autista. Ok? Falando de US 500. SP 500. Rompeu a máxima histórica sexta-feira. Hoje está um pouco de lado aqui. Tudo certo. Tem Fed, né, pessoal? O mercado era natural que ia ficar um pouco de lado. Certo? Falando de DAX agora. Lá nas Europas. DAX. Eu tenho muita vontade de conhecer a bolsa de DAX. DAX tinha um ombro, cabeça a ombro aqui. Todo mundo estava com medo de que fosse acionado na perca dessa neckline. Não perdeu. Segurou nela. O mercado deu aquele pancadão. Está indo devagar. Hoje deixa um pavê superior. A força compradora não foi tão alta. Pode dar uma escorregada. Vamos ver o que. Inclusive tem boge essa semana, né, pessoal? Essa semana é a semana dos bancos centrais ao redor do mundo. Então, fica de olho nisso aí. Falando de FTSE agora. FTSE UK 100. Se eu não me engano, subiu forte hoje, né? Subiu, subiu forte. Rompeu o LTB aqui e foi embora. Olha que lindo, né? Bate uma, bate duas, bate três, bate quatro. Na quarta sobe o volume e vai embora. Firme e forte. E tem tudo para ir buscar a região de topo anterior já aqui. Está lindo. Lindo, lindo, lindo. Vai com Deus. E é isso aí. Vejo vocês nessas regiões aqui. Tá bom? Falando agora da Ásia, Shanghai Composite. Shanghai Composite meio de lado aqui. Eu acho que vai romper essa LTB, mas vamos aguardar. Nada a fazer. Volume caindo. Complicado. Falando agora do Japão, Nikkei. Nikkei meio de lado aqui também. Depois de ter cumprido o objetivo aqui embaixo, veio subindo devagar. Agora está meio de lado. Já está na 21 aqui. Por favor, feche esse gap, né, Nikkei? Por favor. Falando agora da índice DXY. Índice DXY hoje cantou que o dólar ia subir. Olha aí. Depois que rompeu a LTB, que a gente acompanhou todo esse movimento aqui, o mercado só vem subindo, firme e forte. Tem alvo aqui em cima. Tem alvo aqui em cima. Vai, tranquilão. Vejo vocês aqui sem grandes problemas. Ok? Ok. Falando agora do LCO, Petróleo Branch. Petróleo Branch negociado em Londres. Está meio de lado aqui. Tem uma LTBzinha bem curtinha aqui. Está meio complicado isso aqui. Bem complicadinho. Cumpriu o M aqui, que tinha para cumprir. Agora está meio de lado. Bateu na antiga LTA. Agora está meio de lado. Vamos ver se consegue responder, né? Falando agora do Petróleo WTI, negociado na NYMEX, nos Estados Unidos. Tem até um esbocinho aqui de ombro, cabeça a ombro, mas nada... É bem subjetivo, né, pessoal? Bem subjetivo. Também meio de lado aqui. Aqui já se afastou bastante da LTB. Pode ser uma acumulação para voltar a subir. Ou uma bandeira de baixa. Porque olha aqui, ó. Mastro, bandeirinha, na perca dessa mínima aqui, ó. Aciona um pivozaço de baixa. Ok? Mas está com força hoje, eu imagino, para cima. E falando agora do ouro, para finalizar... Não, tem o S ainda. O ouro, depois que fez rompimento falso, está meio de lado aqui, se segurando na média. É isso, está meio de lado. Nada para fazer por enquanto. Ok? E falando agora do SD, BRL... BRL não, euro. Totalmente inverso ao DXY. Perdeu a LTB aqui e segue indo. Forte. Buscou aqui a região de fundo anterior. Deu até falso rompimento. Na perca desse movimento aqui... Olha aqui, ó. Onde está lindo, né? Poderia cair com força. Porque cairia num vaziozão, né? Cairia num vaziozão. Então é isso. O volume está caindo. Um pouco. E show. Se DXY continua subindo aqui, deve continuar caindo. Tem o ombro, cabeça a ombro aqui. Aciona na perca desse ponto. E é isso. Show de bola. Pessoal, deixa eu ver quanto que saiu o ajuste aqui do mini. Só para a gente finalizar por hoje. Estou feliz. O volume foi legal. Cadê o ajuste? 103,676. E o ajuste anterior? 103,314. Bacana. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por estar acompanhando aqui o canal. Esse mês que eu venho fazendo os vídeos aqui todos os dias, eu tenho aprendido bastante. Porque eu me preparo para vir dar aula para vocês. Para vir aqui e transmitir conhecimento. Tanto no YouTube quanto para as aulas via Skype que eu dou para o pessoal. É aula particular, pessoal. Não é turma, nem nada do tipo. É só eu e você. E eu tiro todas as dúvidas, seja ela de qual cunho for. E se eu não souber, eu tenho humildade de falar. Olha, eu vou procurar saber e tudo mais. Ninguém sabe tudo. Mas o importante é reconhecer isso e procurar aprender sempre. Então, muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Desejo a você uma excelente noite, ótimos estudos. Para amanhã eu vejo o mercado autista. E é isso, pessoal. Vamos para cima, bora para frente. Hashtag Team Fibo. A todos os parceiros de WhatsApp que vêm dando crédito aí às análises. Acompanhando dia a dia o andamento do trabalho. Muito obrigado aos alunos que têm feito aula comigo no Skype. Doando o seu tempo aí. Muito obrigado. E é show. Vamos para frente. A maior felicidade para mim é de estar vendo o pessoal progredir e evoluir. Beleza? Novamente, um forte abraço. Não esquece de curtir e compartilhar aqui o vídeo. Se você gostar, claro. Acho que é importante isso. Você compartilha e curte aquilo que você gosta. Então, se você gostou, por favor, compartilha e curta. E é isso. Te vejo amanhã com a graça de Deus. Um forte abraço.